Mais de 390 professores participaram de uma assembleia geral no centro de eventos da UFG A reunião foi convocada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás para debater interesses da categoria e decidir a situação da greve O governo há 15 dias atrás apresentou uma proposta, uma nova proposta Essa nova proposta que diferenciava da antiga era a reestruturação da carreira Só que nessa nova proposta ele não falava quando e nem como ia fazer essa reestruturação de carreira Mas continuava os índices de 21,3% dividido em 4 anos Agora o governo já sinaliza com acordo para dois anos Foram 232 votos a favor da continuidade da greve contra 160 votos pelo fim da greve A greve está num grande impasse Nós temos um governo que sugeriu um aumento em dois anos de 10,5%, 10,8% Em duas prestações, 2016 e 2017 Mas é uma grave ameaça do Congresso não aprovar essa diretriz governamental do Executivo E nós termos congelamento de salários Então é um grande impasse A Assembleia é mais um movimento da classe que luta por reajuste salarial E melhorias de condição de trabalho A Assembleia é mais um movimento da classe que luta por reajuste salarial E melhorias de condição de trabalho E melhorias de condição de trabalho E melhorias de condição de trabalho E melhorias de condição de trabalho